É uma produtora super bacana, tem artistas muito bons que tem vindo aqui no Mel TV e tem agradado em cheio aí a galera que acompanha o meu programa, graças a Deus. Bom, eu quero agradecer imensamente a sua participação e a do Walter também, que ficou quietinho aí, né, mas ficou mostrando o talento dele nas cordas. Que Deus abençoe imensamente esse trabalho, que ilumine a sua vida, a sua carreira e muitas glórias, muitas glórias em cima de tudo que você fizer. Amém. Eu recebo essa palavra com... como pensam em nossas vidas. Vou tomar posse, né, irmão? Nós tomamos posse, né, dessa palavra, porque eu sei que vem de uma pessoa maravilhosa, de uma pessoa que tenha aí correspondido o seu público e tenha transmitido o seu carinho, o seu amor para todo o povo que te assiste. Eu agradeço a oportunidade e que Deus continue operando maravilhas na sua vida, viu, Mel? Sábado que vem tem mais Mel TV. A gente vai encerrar com a música do Nilson Raiz e que Deus abençoe a vida de vocês também. Amém. Graças a Deus. Fica agora com o Nilson Raiz. É pra ti, Senhor, a honra e a glória deste louvor. Ele é o Salvador do mundo. Ele tem a força e o poder. Ele é Deus misericordioso que o derrotado ele faz vencer. Quando o falo, o vento se aquieta, a tempestade ele faz cessar. Multitrigo um pouco em fartura e nas trevas faz a luz brilhar. O seu nome é Jesus, maravilhoso conselheiro, que por nós morreu na cruz. É Deus forte, é verdadeiro, é o grande pai da eternidade. É o caminho a verdade, é o caminho a verdade. Ele é o príncipe da paz. Jesus, Jesus, o teu nome é Jesus, maravilhoso conselheiro. Que por nós morreu na cruz, é Deus forte, é verdadeiro. É o grande pai da eternidade, é o caminho a verdade. Ele é o príncipe da paz. Oh, aleluia, Senhor Jesus, a ti, Senhor, a honra, a glória e o poder. Por tantas maravilhas que tem operado sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. O seu nome é Jesus, maravilhoso conselheiro, que por nós morreu na cruz. Jesus, o teu nome é Jesus, maravilhoso conselheiro, que por nós morreu na cruz. É Deus forte, é verdadeiro. É o grande pai da eternidade, é o caminho a verdade. Ele é o príncipe da paz. Ele abre porta onde não tem porta, e humilhado ele te exalta. Ele fecha, ele fecha, ele fecha a boca do leão. E pra você dá um novo coração. O seu nome é Jesus, maravilhoso conselheiro. O seu nome é Jesus, maravilhoso conselheiro, que por nós morreu na cruz. O seu nome é Jesus, maravilhoso conselheiro, que por nós morreu na cruz. É Deus forte, é verdadeiro. É o grande pai da eternidade, é o grande pai da eternidade. É o caminho a verdade. Ele é o príncipe da paz. O seu nome é Jesus, maravilhoso conselheiro, que por nós morreu na cruz. É Deus forte, é verdadeiro. É o grande pai da eternidade, é o caminho a verdade. Ele é o príncipe da paz.